Alô amigos de todo o Brasil, aqui Gustavo Carvalho, Mercado do Gado, 10 anos. 2021, a gente está fazendo 10 anos de existência e nós gostaríamos de compartilhar com vocês um pouco da nossa história. Muita gente já nos conhece, já vendemos animais para quase todos os estados da federação, já temos muitos seguidores em nossas redes sociais, mas tem muita gente que não nos conhece e principalmente talvez não conheçam a nossa história, os nossos 10 anos de história. Como tudo começou, os nossos desafios, as nossas realizações, os nossos sucessos e nós gostaríamos de compartilhar um pouco dessa história de 10 anos com vocês, com vocês que fizeram parte de tudo isso, nossos amigos, nossos parceiros, nossos clientes, todas as grandes fazendas que fazem parte da nossa grande força de trabalho aqui dentro do Mercado do Gado. E gostaríamos de compartilhar isso com vocês. E vocês, nossos amigos de diversas partes do Brasil, do Nordeste, do Centro-Oeste, do Pará, do Sul, de Minas Gerais, de São Paulo, que já fazem parte da nossa história, que já compraram animais conosco e que gostariam de nos presentear com uma foto e um texto, um pequeno vídeo, para que a gente possa postar em nossas redes sociais. No nosso mês de comemoração de 10 anos do Mercado do Gado, ficaremos muito felizes se participarem conosco. Um grande abraço e até lá!